Oh, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo. E mesmo assim moras em mim, tu és santo, tu és santo. E outra palavra se faz necessária pra te descrever. Tu és santo, tu és santo. Aleluia, Pai. Procuro palavras pra te descrever, Espírito Santo. Amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus. Que fala comigo, guiará por mim, concebidos e despremíveis. Em todos momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Amigo. Amigo. No. Amigo. No. Tchau, tchau.